E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Sextou e com muita instabilidade pelo sudeste, São Paulo tem chuva a qualquer momento. A umidade voltou aos níveis normais, bom para respirar, fica mais tranquilo. Todo mundo não tem aquele tempo maravilhoso que a gente gostaria de ter, mas tem aí uma condição boa para a saúde. Tempo de chuva de qualquer maneira, na sexta-feira, no sábado tem períodos de melhoria, porque uma nova frente fria se forma e antes dela chegar, haverá período de melhoria, com sol e elevação da temperatura até calor. Mas à tarde vem chuvas e trovoadas isoladas. E no litoral, no domingo, muda um pouco mais. No sábado até melhora em alguns momentos, dá aproveitamento. Em alguns instantes o sol aparece e aquece. 29 graus a máxima prevista para as praias. Já no interior continua na faixa dos 30 a 32 graus, na capital 28 a 29 graus. E à tarde, chuvas isoladas. Chuvas que poderão ser fortes em alguns momentos, principalmente no interior do estado e também entre o domingo e a segunda-feira na faixa leste paulista. Temperaturas mais amenas, não sobem tanto. E à noite, fresquinha, com ventos um pouco frios que vão vir do Oceano Atlântico. Um fim de semana com muita variação nas condições do tempo. Um abraço a todos. Um momento tempo.